Manchete Lance MZ Na Jogabets, tu podes apostar na tua equipe favorita No teu desporto favorito Fazer muita mala no teu jogador favorito Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais Esquece! Ou podes ter um simples apostador, a escolha é tua Jogabets, Edmoz Não valha nada O Costa do Sol venceu o Ferroviário de Nampula por uma bola zero Em jogo da nona jornada de Moçambola Através de um golo olímpico apontado por Cisala Com o triunfo, os canarinhos passam a somar 20 pontos E pressionam o líder Black Bulls A seleção nacional de futebol, Mamba, já está na África do Sul Onde vai participar na Taça Gozafa 2024 O treinador Vitor Martini, que conduz a equipa Diz que esta é uma grande oportunidade Para que os jovens jogadores, maioritariamente na categoria de sub-23 Que foram selecionados, possam mostrar que tem qualidade Para integrar a equipa principal dos Mambas Uma relação positiva, tendo em conta que os jovens aplicaram-se muito bem Tentaram perceber aquilo que são as nossas ideias de jogo E nós pensamos em potenciar os rapazes Por forma que a gente tenha uma representação condigna nesta competição Mas em relação aos trabalhos que realizamos até hoje Foram muito bons Já conhecemos o Mishir Martini, alguns conhecemos e já trabalhamos com ele já há um tempo E é um treinador que trabalha bem, conhece o grupo, é um grupo muito coeso O Aviator é um novo meio de transporte que te leva aonde quiseres Tu acertas a paragem e multiplica a tua mola a partir de 8 meticais Em www.jogabetos.co.mz Jogabetos é de moda, não falha nada A dupla moçambicana José Mondiani e Oswaldo Mungoi Ou seja, Zelito e Torch Falhou a qualificação aos Jogos Olímpicos Paris 2024 Apesar da brilhante exibição Que teve ao longo do Continental Cup A última etapa de apuramento à Olimpíada Moderna Que ocorreu de 20 a 23 de junho Na Praia de Mártir, em Tetouan, no Marrocos Quis o destino que os moçambicanos fossem derrotados Pela dupla anfitriã do Marrocos, Abisha e El Graoui Que demonstrou a sua supremacia ao vencer Para os clarecedores 12 a 0 Com os parciais de 18 a 21 e 12 a 21 O Marrocos esteve bem Mas o principal fator que fez com que não fosse possível a vitória É que não conseguimos fazer nesse jogo A quinta jornada da Taça Maputo Jogabetos Reservou-nos uma disputa equilibrada Entre as equipas do Costa do Sol e Lázio Em basquetbol serem feminino Com a turma das Canarinhas a serem vitoriosas por 70 a 55 Em partida realizada na tarde de sábado No pavilhão do Desportivo Maputo Mérito para o Lázio Em algum momento eles estiveram bem E nós estivemos para baixo Mas conseguimos Perguer com a cabeça e seguimos para frente Aquilo que é o grupo novo Que ainda está a se encontrar Eu acho que foi um bom jogo Conseguimos fazer Pelo menos alguma parte daquilo que viemos Trabalhando durante alguns dias E pretendemos melhorar a cada jogo Em cenas masculinos O Mashaquen derrotou a equipa da Universidade Pedagógica Por 93,61 Em partida da Taça Maputo Joga Betos Realizada no pavilhão do Mashaquen Na noite deste sábado Ficou um bom jogo Estamos ainda na fase No princípio do campeonato Há muitos aspectos ainda por melhorar Temos uma nova equipe Um novo corpo técnico O adversário percebeu o nosso erro E correu ainda mais Marcou mais E foi o que aconteceu Eles marcaram mais Correram no segundo período E puxaram no terceiro período Curta a nona jornada Do Moçambola No Mania Um canal exclusivo Star Times e Tempti Sábado 14h30 Ferro Aviar de Nampula Costa de Sol Segunda-feira 14h30 Black Bulls Desportivo de Nagala Terça-feira 14h30 Pereira de Chumena Bahia da Pemba Quarta-feira 14h30 Ferro Aviar de Maputo União Desportiva de Zongo Recarregue o teu pacote classe Ouça smart E desfrute da maior festa De futebol nacional Nosso futebol Nossa mania